Aprendizagem cooperativa. A aprendizagem cooperativa é uma metodologia de ensino que valoriza o trabalho em grupo, a colaboração e a cooperação entre os alunos. Ela se baseia na ideia de que os estudantes aprendem melhor quando trabalham juntos para atingir um objetivo comum. Diferentemente da aprendizagem individual, na qual cada aluno é responsável apenas por si mesmo, na aprendizagem cooperativa, todos os membros do grupo são responsáveis pelo aprendizado de todos. Isso significa que os alunos devem se ajudar mutuamente, compartilhar informações e recursos e trabalhar juntos para alcançar o sucesso. Entre os principais benefícios da aprendizagem cooperativa, podemos destacar o desenvolvimento de habilidades sociais, como a comunicação, a negociação e a resolução de conflitos. Além disso, ela também estimula a autoconfiança e autonomia dos alunos, que se tornam mais responsáveis pelo seu próprio aprendizado. Para que a aprendizagem cooperativa seja efetiva, é importante que os grupos sejam heterogêneos, ou seja, que tenham alunos com diferentes níveis de habilidade e conhecimento. Isso permite que cada aluno contribua com sua expertise e que todos possam aprender uns com os outros. Também é fundamental que o professor assuma o papel de mediador e orientador, fornecendo feedback e orientações para que os grupos possam se desenvolver de forma adequada. Além disso, é importante que o professor estabeleça objetivos claros para os grupos e que monitore o progresso de cada um deles. Por fim, é importante destacar que a aprendizagem cooperativa não deve ser vista como uma alternativa à aprendizagem individual, mas sim como uma complementação. Ambas as metodologias são importantes e podem ser utilizadas de forma integrada para promover o aprendizado dos alunos de forma mais efetiva e significativa. Aprendizagem